primeiro passo, você tem uma boa percepção da sua técnica segundo passo, tem uma boa percepção então vou usar o palmar pequeno, vou usar o palmar pequeno vou fazer 5 de 100, palmar pequeno, nadei para 2 minutos agora vou pôr o palmar médio, porque o palmar pequeno está fácil vou pôr o palmar médio, aí vai lá, põe o palmar médio nadava para 2 minutos com o palmar pequeno vou usar o palmar médio e nado para 2 de 5 se nadou pior com o palmar maior, é porque ainda não está preparado para fazer mais força, então continue usando o palmar pequeno você não tem força suficiente para usar o palmar médio então essa é uma referência importante se a sua média com o palmar maior fica pior do que o seu nado sem o palmar ou fica pior do que com o palmar pequeno dois indícios um, você não tem força suficiente para vencer essa resistência que o palmar está dando e dois, alguma angulação na sua braçada não está correta porque sem o palmar você faz tempo pior do que com o palmar algum ângulo ou alguma coordenação de braço e perna está errada no seu nado beleza, fiz a adaptação com o palmar, usei o palmar pequeno, médio, grande pô, agora vamos usar o paraquedas antes disso, não tem o porquê de usar o paraquedas mais uma vez, esse é o meu ponto de vista perante ao atleta amador não estamos falando de atleta profissional perante ao atleta amador eu não vejo grandes motivos para isso pô, mas eu sou fanático por paraquedas então tá bom, vamos usar o paraquedas, não tem problema mas vamos usar com consciência como é que vamos usar com consciência? usou os três tipos de palmar vamos colocar o paraquedas não preciso usar o palmar o paraquedas já é uma sobrecarga então primeiro uso o paraquedas pequeno, paraquedas médio, paraquedas grande agora, beleza já tenho domínio com os três paraquedas quero fazer mais força paraquedas pequeno com palmar paraquedas médio com palmar paraquedas grande com palmar tudo é uma evolução porra, desse jeito eu vou levar 10 anos pessoal, eu estou falando de evolução não estou falando que vocês são proibidos de fazer essas combinações todos os dias todos os dias não fazer trabalho de força todo dia não dá a gente precisa de pelo menos 48 horas de recuperação mas assim, pode fazer as combinações mas cuidado com a sobrecarga e alto volume se está usando paraquedas pelas primeiras vezes 200 metros, 300 metros já é um baita do estímulo não precisa fazer mil metros lembra, exagero não deixa ninguém forte exagero não deixa ninguém rápido exagero não deixa ninguém resistente tá? o exagero só vai causar lesões só vai causar, só vai prejudicar nada que é exagerado demais vai dar grandes resultados tiver mais dados temos uns botão que é uma combinação você seu